Na, 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 na voz e na batida Quem? NK da vila E o Matias tá pesado, hein? Invejoso, entende nada, as tiazinha critica Parece vida bandida, mas é vida de artista Quem diria que o maluqueira parar na Kundzila Igual ao Neymar, fez meu nome dentro da vila Rico e bem novinho, no maluqueiro eu viajo Às vezes tá de siway, às vezes tá lá costado A prata no pescoço, tá valendo um salário Machucar com tua dedeira, dando tapa nesse rato Tipo shake no bagulho, quero ver peitar o chefinho Tipo shake no bagulho, quero ver peitar o chefinho Taca a pica nessa novinha, taca a pica, taca a pica Taca, taca, tipo, tipo shake no bagulho Rico e bem novinho, no maluqueiro eu viajo Rico e rico e bem novinho, no maluqueiro eu viajo Tipo shake no bagulho, taca a pica nessa novinha Taca, 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 tipo shake no bagulho Rico e bem novinho, no maluqueiro eu viajo N, 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 NK no 20 A prata no pescoço, tá valendo um salário Machucar com tua dedeira, não tá valendo um salário Invejoso, entende nada, as tiazinha critica Parece vida bandida, mas é vida de artista Quem diria que o maluqueiro ia parar na condizila Igual ao Neymar, fez meu nome dentro da vila Rico e bem novinho, no maluqueiro eu viajo Às vezes tá de siway, às vezes tá lá costado A prata no pescoço, tá valendo um salário Machucar com tua dedeira, dando tapa nesse rato Tipo shake no bagulho, quero ver peitar o chefinho Tipo shake no bagulho, quero ver peitar o chefinho Tá capim, cara, é só novinho Tá capim, tá capim, tá capim, tá claro, tá claro Tipo, tipo shake no bagulho Rico e bem novinho, no maluqueiro eu viajo Rico e rico e bem novinho, no maluqueiro eu viajo Tipo, tipo shake no bagulho Tá capim, cara, é só novinho, tá claro, tá claro Tipo, tipo shake no bagulho Rico e bem novinho, no maluqueiro eu viajo N, 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 NK no 20 A prata do pescoço tá vazando A chuta com seu dedinho Eu não tava nesse ralto